muito bom dia meus seguidores tudo bem com vocês meus seguidores eu dou graças primeiro a deus a cada um de vocês que me segue gratidão sempre primeiro nosso pai que está no céu e a todos vocês que estão aqui dando uma forcinha me ajudando pessoal todo ano Eduardo todo ano eu ganho um presente aqui na minha roça um presente que é pra lá de especial esse ano o ano primeiro ano eu ganhei um monte de melão que a gente faz aqui a adubação orgânica pessoal e nasce nasce melão e produziu muito melão inclusive eu doei bastante comemos bastante e esse o ano passado nós ganhamos uma melancia mais ou menos assim de uns 10 quilos ou mais esse ano graças a deus muito obrigado meu pai que está no céu ganhamos mais uma melancia aqui ó esse aqui não plantamos tá ela eu faço essa adubação orgânica como que eu falo pra vocês que eu trabalho muito com orgânico e graças a deus essa melancia nasceu aqui tá é eu tô aqui compartilhando com vocês isso aqui é fruto do meu trabalho da minha família fruto do orgânico que eu faço aqui pessoal orgânico é muito simples de fazer eu separo todos os tipos de de casca de frutas casca de verdura resto de verdura essas coisas eu só não coloco o resto de comida porque o resto de comida se for pouco até pode colocar mas causa contrária não porque comida tem sal você coloca no pé da planta acaba danificando as suas as suas plantas e e é importante também quando você for fazer é orgânico você for aplicar na na sua plantação que você coloque mais ou menos dois palmos de distância assim das plantas faça um circo ao redor e na hora que você colocar ele bom também que você cubra ele para não trair insetos tá aí você cobre deixa cobertinho aí tá feita tá feita compostura e ela vai se decompor muito mais rápido vai trazer mais rapidez mais qualidade para suas plantas a maioria das coisas que nós temos aqui pessoal é tudo orgânico só tá bom orgânico morando a a eu tenho um bastante pé de frutos graças a deus tem banana tem é manga cana o pé de coco mamão e eu tenho mais na verdade mais de 50 pé de muda pessoal hoje tem os mosquitinho aqui chato que não está deixando tranquilo mas eu vou ter que gravar o vídeo para mostrar para vocês a bondade do nosso deus e como que deus é bom na nossa vida está sempre prestigiando e ajudando a gente para quem não sabe hoje é um hoje é um sábado tá eu já saí eu já vim cheguei aqui mais ou menos umas sete e quinze por aí assim e não vamos demorar muito mesmo porque aqui graças a deus obrigado senhor tá chovendo bastante mas está é muito quente tá muito quente quente mesmo tá uma massa danada mas e quando o ano é esse ano é um ano que promete muito na agricultura porque tá chovendo muito no período da tarde à noite durante os dias o dia inteiro fica é nubrado ou só quente isso traz muita qualidade de vida para as plantação tá bom é essa mãe doca que eu plantei aqui afirma só para o pessoal tá vendo pessoal essa mãe doca se tiver uma ideia ela tem três meses de plantada eu estive lá em minas gerais e a minha sogra me deu umas modinhas e eu trouxe e tá aqui plantada para você ver que a diferença quando o ano é um ano produtivo e quando não é como que traz tanta diversidade e como que produz super rápido isso aqui é aquela macaxeira tá rosa branca porém é uma outra qualidade eu já falei aqui pra vocês umas vezes que existe vários tipos de mãe doca incluindo a macaxeira também porque a macaxeira também não deixa de não ser mãe doca mas a macaxeira ela é muito usada para lá por a região do norte e nordeste então tem a macaxeira aqui a macaxeira é comestiva e a mãe doca lá não é comestiva a mãe doca só para fazer farinha fazer beiju para e para fazer usar para tirar a goma para fazer tapioca tá bom mas vamos falar da minha amiga melancia graças a deus deus me deu mais uma vez está aqui tá vendo pessoal isso aqui eu vou repetir mais uma vez é adubação orgânica que eu trago eu fiz adubação orgânica aqui no meu pé de corpo que tá aqui do lado e como você faz adubação orgânica em um nasceu a nas primeiras chuvada tudo que nasce aqui eu vou deixando tá se não tiver atrapalhando eu vou cuidando vou cuidando porque isso aqui mais uma vez é um presente que que eu ganhei do meu deus todo ano eu ganho um presente o primeiro ano foi melão o segundo melancia também agora o segundo melancia e teve um ano que eu também que eu ganhei também é bastante abóbora tá deu uma bastante bola compartilhei com algumas pessoas nasceu e eu fui deixando fui deixando e aqui fica com essa proporção pessoal eu quero mais uma vez pedi para cada um de vocês compartilhe o máximo o meu trabalho o nosso canal graças a deus tá crescendo bastante mas precisa crescer mais um pouco e são aqueles comerciais que tá no intervalo do vídeo hoje que entra lá que paga para nós youtube que youtube só ganha bem mesmo se ele tiver um milhão duzentos mil não sei quantos seguidores aí vai conseguir ganhar sobreviver disso causa o contrário pessoal é uma diversão você faz é um eu faço aqui realmente por hobby tá num você tem uma ideia alguém bem mais dinheiro noutras plataformas do que aqui no youtube mas graças a deus tá pingando enquanto é pingando que deus ver abençoando é melhor é ruim quando está tirando pra fora eu mando um forte abraço agora para todos os meus familiares todos os meus parentes todas as pessoas com certeza minha esposa que o homem de passar o meu filho do ar está sempre aqui gravando comigo meu irmão aparecido e os demais que tem bastante aqui na minha região peço que deus abençoe tudo que deus multiplique deus enche de paz de saúde e de sabedoria um forte abraço para os meus filhos da cidade de maceió e de não os palmares também e que deus venha abençoar encher a vida de todo mundo de paz de amor e de prosperidade eu sou grato a deus pessoal por tudo que deus tem feito na minha vida e por tudo que ele ainda vai fazer porque sem deus pessoal nós não chegamos a lugar nenhum aduardo troca de lugar para você filmar lá de cá é que ela vai pegar medo tá bom ó trocamos de lugar para vocês verem como está essa melancia pequena ainda ela pesa mais ou menos aí quatro a cinco quilos com certeza porque melancia é água pura né mas eu vou sempre vou estar sempre trazendo aqui para vocês os melhores conteúdos tá e falar para vocês uma coisa que eu falo sempre é muito importante que a gente é prante hoje em dia somos são menos de 30% das pessoas que planta no nosso no mundo inteiro e essas pessoas e para vocês terem uma ideia aquela palavra que deus mandou que são matéus matéus 14 que fala sobre a multiplicação dos pães ela permanece até o dia de hoje na nossa vida tá bom se você se for comparar no mundo inteiro menos de 30% da população planta todo mundo come desperdiça que o desperdiço é muito grande e sobra ainda algumas vezes falta em alimento na 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 mesa de algumas pessoas mas se formos comparar a quantidade de pessoas que planta e pode ter certeza que a multiplicação ela continua e continua cada vez mais forte na nossa vida porque deus quando ele fala fala quando ele manda uma palavra ela permanece para a vida inteira isso a gente vê tá bom é um pessoal muitíssimo obrigado continue compartilhando vendo os meus vídeos e voltar sempre procurando trazer conteúdo para vocês aqui ligado na natureza bem-estar e também falo muito de investimento tá bom gratidão que deus possa abençoar todos grandiosamente pessoal vamos para cima vamos correr atrás vamos fazer com que o nosso nosso objetivo possa ser alcançado e como que isso aqui que isso pode acontecer gente quando você regaça a mão quando você coloca deus na frente quando você é traça a meta na sua vida você pode ter certeza que tudo pode acontecer e eu agradeço mais uma vez a deus meus familiares todos os meus parentes a deus primeiramente todos vocês que são meus seguidores peço cada um de vocês que vocês compartilhe o máximo que vocês me ajudem fazendo que o nosso canal cresça mais com mais diversidade graças a Deus abençoe todo a Deus por tudo Deus abençoe todo até o próximo